Olá meninas, aqui é a Adriana Matias do canal Adriana Matias transmitindo diretamente do chão da minha casa para mostrar para vocês as pedrarias que estão já embaladas para estar vendendo um kit que compre 50 e ganhe mais 50 e olha que aqui não tem todas, todas as que eu vou montar o kit eu percebo que eu tenho que ir lá e colocar mais, ensacar mais está virando o pesadelo ensacar pedraria, então esse aqui é o pote onde eu guardo as pedrarias para vender para vocês e eu quero que vocês visualizem a quantidade, tá bom? Esse saquinho vocês vão poder estar vendendo agora olha aqui o espejando, pera aí gente, isso aqui é o que eu gosto de deixar em separado, mais difícil, mais fácil de ficar controlando assim, eu tenho que ensacar, hoje eu vendi gente, 4 kits, a meta é vender 10 por dia quer dizer, é porque eu já perco o frete, então eu tenho que vender 10 kits por dia então eu estou aguardando vocês ainda hoje, a promoção acaba amanhã quem não pode comprar, não se preocupe, que aí eu lanço outra promoção, tá bom? mas a menina estava falando, Adriana, mostra as pedrinhas que você tem como gente, que eu vou mostrar mais de 60 tipos de pedrarinha eu fotografei, eu botei no Insta, do meu telefone, o telefone fica cheio, eu tenho que apagar entendeu? Mas tá aí, eu espero que vocês, como é que se falar, aproveitem a promoção que quando acabar esse mês de outubro, começar novembro, acabaram-se as promoções ganham em dobro, gente porque as pessoas vão comprar da necessidade, e aí não vai ter mais promoção ganham em dobro, não tá? Quanto que é um saquinho desse que a gente compra? 3, 4, 6 reais, dependendo do lugar, né? eu não estou dando pedrinhas, fala aí pra mim então, vai começar a promoção dos atacadinhos, que eu vou fazer pra vocês, tá bom? então tá aí, aguardo vocês lá no zap, pra comprar o kit de vocês, ó o cavalo marinho tá perdido aqui, eu costumo separar, tem rosa 3D, micro dome, acabou de ficar o dome dourado mas tem muito dome, muito extraz, muita pedra, gente, muita margarida então, aguardo vocês lá no canal, no zap, me sigam no Instagram, tá bom? hoje eu ia gravar um vídeo muito legal, falando em inglês pra vocês, entendeu? mas eu não quis pentear o meu cabelo te juro hoje eu não vou pra faculdade, nem vou pentear o cabelo, nada então tá aqui, ó, feita a propaganda vou voltar pros adesivos beijo pra vocês e até mais